A Milfácio Saúde para MEI, Guia Completo para Contratar 2023, Carências, Avaliações, Documentos Necessários e Dúvidas Frequentes. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. 11 38 63 79 00. Quais são as carências do Plano para MEI a Milfácio? As carências se referem a um período que é exigido pela operadora no momento da contratação da linha médica, no qual o beneficiário precisa aguardar, para utilizar todos os procedimentos da cobertura. Essa restrição temporária é regulada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e por isso, dispõe de prazos justos. Abaixo, você poderá conferir os que estão presentes no Plano para MEI a Milfácio. Consulta em Pronto Socorro. Não existe consultas e exames básicos. Um dia, exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais. Um dia, exames e procedimentos especiais em regime ambulatorial. 90 dias, cirurgias e internações. 180 dias, parto a termo. 300 dias, doenças e lesões preexistentes. 720 dias. Possui alguma dúvida em relação à lista de carências apresentada pelo Plano para MEI a Milfácio? Converse com um de nossos consultores. Buscando um plano de saúde super-premium? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. O Plano para MEI a Milfácio foi desenvolvido especialmente para oferecer o melhor custo-benefício ao cliente, sendo assim, um dos grandes destaques do mercado. Afinal, ele conta com coberturas completas e um ótimo atendimento regional. Conheça neste conteúdo, todas as informações sobre a linha médica, com detalhes sobre suas coberturas, acomodações, rede credenciada, diferenciais, documentação, carências contratuais e muito mais. Contrate pela Compare e garanta até 30% de desconto mais cashback na primeira mensalidade do Plano para MEI a Milfácio. Conheça o Plano para MEI a Milfácio e suas quatro linhas. A Amil é uma operadora que tem como missão, ajudar as pessoas a viver de uma maneira mais saudável e contribuir para que o sistema de bem-estar funcione corretamente. Por essa razão, ela desenvolveu o Plano para MEI a Milfácio, uma opção mais econômica em relação aos seus produtos, que não deixa de ofertar qualidade e recursos excepcionais. Dedicado especificamente a microempreendedores individuais, MEI, de uma variedade de estados brasileiros, incluindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Dispondo, aliás, de uma cobertura extraordinária. Ainda por cima, ao optar pelo Plano para MEI a Milfácio, o usuário consegue escolher entre duas opções de acomodação, enfermaria ou apartamento, e aproveitar uma ampla rede assistencial. Ficou interessado? Ah! Então, nos acompanhe e conheça algumas categorias disponibilizadas pela empresa. Se preferir, contate a Compare, receba uma super consultoria e garanta condições especiais em caso de adesão. A Milfácio S60, atendimento garantido, a partir de R$ 95,62. Dispondo de acomodação especificamente em enfermaria, os consumidores do A Milfácio S60 precisam compartilhar seu quarto, em caso de internação, com outras três pessoas do mesmo gênero. Essa linha proporciona ao usuário valores muito acessíveis e uma excelente segmentação, isto é, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Sendo assim, é possível realizar uma gama de tratamentos e procedimentos médicos em instituições muito reconhecidas, como o Hospital e Maternidade Santa Clara, localizado na zona leste da capital paulista. A Milfácio S40, qualidade dos equipamentos, a partir de R$ 109,40. Assim como a categoria anterior, o plano para a Milfácio S40 garante acesso a um quarto coletivo, abrangência regional e coparticipação de até 30% de forma opcional. Entretanto, esse convênio se diferencia em relação à rede credenciada, que dispõe de organizações como o Hospital Vitória Anália Franco, uma unidade que oferta à população paulista, uma estrutura diferenciada. Exclusividade Compare, Programa de Fidelidade Compare, acumule 5% de desconto a cada pagamento, R$ 11,38,63,79,00. A Milfácio S75, a exclusividade que os cariocas procuram, a partir de R$ 136,43,00. Ao contrário das demais linhas, o Milfácio S75 é comercializado somente no estado do Rio de Janeiro. Contudo, ele cobre mais de 30 municípios e oferta hospitais certificados, como o Hospital Pastor da Zona Norte Fluminense. A adesão deste plano para a Milfácio é apropriada com ou sem coparticipação, cobre as duas formas de acomodação e garante acesso a uma gama de serviços do rol da ANS. A Milfácio S80, ótimos hospitais, a partir de R$ 183,24. Por último, a categoria Milfácio S80, que é a mais completa de todas, atende mais de 90 cidades de todo o território nacional, mesmo dispondo uma cobertura exclusivamente regional. Nessa categoria, a rede credenciada é ainda mais ampla e proporciona acesso aos dois modelos de acomodação, enfermaria e apartamento. Dessa forma, fica muito mais fácil escolher o plano para a Milfácio mais ideal. Na capital de São Paulo, o melhor centro hospitalar para ser atendido de forma rápida e eficaz é, por exemplo, o Hospital Santa Marcelina, uma instituição que está há cerca de 60 anos cuidando do bem-estar dos cidadãos. Consulte todas as tabelas de preços em nosso site. Link na descrição. Veja quais são as mensalidades da linha corporativa. O plano para a Milfácio possui um custo bem baixo em comparação às demais linhas da operadora. Contudo, eles também variam de acordo com fatores específicos, como, faixa etária, região, número de vidas, etc. Ainda por cima, todas as suas categorias podem ser contratadas com ou sem coparticipação, ficando a sua escolha, optar, ou não, por esse excepcional fator moderador. Com isso, podemos destacar que os planos para a Milfácio S60, S40 e S80, na cidade de São Paulo, estão saindo a partir de R$ 95,62 mensais, R$ 109,40 mensais e R$ 183,24 mensais, nessa ordem. Enquanto o S75, que foi desenvolvido especificamente para 30 municípios do Rio de Janeiro, conta com mensalidades iniciais de R$ 136,43. Agora que você já conhece todas as coberturas do plano para a Milfácio, entre em contato conosco e solicite uma cotação. Aproveite e contrate o seu convênio médico com até 30% de desconto mais cashback na primeira mensalidade. O que é coparticipação e como ela funciona? Em resumo, a coparticipação é uma modalidade, no qual o consumidor paga uma pequena taxa após utilização de determinados procedimentos médicos da cobertura contratada. Graças a isso, as mensalidades do plano para a Milfácio ficam bem mais acessíveis. Contudo, esse fator moderador somente é indicado para aqueles que não vão ao médico frequentemente. Evite golpes. Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Confira a rede credenciada de hospitais e laboratórios da categoria. Como dissemos anteriormente, a rede credenciada do plano para a Milfácio é bem extensa, contando com muitos hospitais, laboratórios e centros médicos de alta qualidade. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, é garantido acesso ao Hospital da Luz Santo Amaro, Hospital Rubem Berta, Hospital do Rim e Hipertensão, Hospital Alvorada Moema, Hospital Metropolitano, Hospital Inglês e outros. Além disso, a rede possui diversos laboratórios conhecidos, como Del Bon Auriemu, Imedi, Biomédico, Amais Medicina, Nasa, Avante, Sanitas, Hermes Pardini, Cria, Centro de Hematologia e mais. Confira com o consultor da Compare quais são as unidades do plano para a Milfácio mais próximas de sua residência ou trabalho. Os 7 maiores benefícios oferecidos pela Mil Telemedicina, sempre com você, os beneficiários podem contar com consultas remotas, agendadas pelo próprio aplicativo. Além disso, é possível receber atendimento de urgência, com profissionais que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Mil Espaço Saúde, mais exclusividade, assim como muitas outras operadoras, a Mil também possui uma rede própria completa. Dessa maneira, os clientes do plano para a Milfácio possuem acesso total às unidades especializadas, que são, aliás, compostas por programas de saúde, direcionadas ao seu bem-estar mental e físico. Contrate com corretores credenciados nas operadoras, a Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Aplicativo a Mil, praticidade na certa. O aplicativo da Mil foi criado com o intuito de ofertar mais praticidade, por meio de uma variedade de recursos, como, telemedicina, guia médico, solicitações, atualização cadastral, carteirinha digital e muito mais. E sabe o melhor de tudo? O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em aparelhos iOS e Android. Desconto farmácia. Disponha de um preço mais amigável. Clientes do plano para a Milfácio podem usufruir de até 35% de desconto em compras realizadas nas drogarias São Paulo e Pacheco. Basta mostrar sua carteirinha ao caixa e aproveitar. Medicina preventiva. Cuidado do seu bem-estar. Visando que a população disponha de um cuidado personalizado, a prestadora desenvolveu uma variedade de programas de saúde, com temáticas como emagrecimento, bem-estar mental, tabagismo, planejamento familiar, etc. A Mil Ligue Saúde. Resolvendo seus questionamentos, sempre que quiser, ou precisar, os usuários do plano para a Milfácio podem tirar suas dúvidas relacionadas à saúde com profissionais capacitados. O projeto funciona 24 horas por dia e também oferta orientações. A Mil Dental. Porque a saúde bucal também importa. Por fim, você ainda tem a possibilidade de contratar um plano para a Milfácio em conjunto com um odontológico, assim, cuidando da sua saúde, de maneira integral. É importante ressaltar que a linha conta com benefícios adicionais, que visam agregar ainda mais em seu dia-a-dia. Quer saber quais são eles? Clique aqui e solicite a um consultor da Compare. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas. Veja mais informações na descrição do vídeo. Obrigado.